E o inimigo me usava muito para me entristecer, pensava em besteira, até acabar com a minha vida, porque assim eu pensava que eu ia encontrar com ele. Meu nome é Kátia Marinhos de Oliveira e eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu conheci o robozinho da Novo Tempo através de uma amiga minha no trabalho, porque eu estava muito depressiva. Tinha acabado de perder meu filho e assim eu estava muito triste, muito triste mesmo, assim, para mim a vida tinha acabado, parado ali. E ela, eu todo dia assim muito triste, ela começou a conversar comigo. Ela falou para mim assim, existe uma esperança sim para você rever seu filho. E eu me interessei por aquilo. Como eu não tinha, a igreja estava toda fechada por causa da pandemia, não tinha a quem viesse em casa dar estudo. E ela me passou esse link. Mas mesmo assim eu ainda não estava acreditando, assim, sabe? Cheguei, o primeiro dia eu não acessei. Aí no outro dia, o inimigo assim me usava muito, assim, para me entristecer. Eu acessei, pensava em besteira, até acabar com a minha vida, porque assim eu pensava que eu ia encontrar com ele. No segundo dia eu acessei. E ela começou a perguntar meu nome, conversava comigo. E se eu aceitava fazer o estudo bíblico com ela. E eu chegava do serviço, cada dia que eu chegava do serviço eu queria logo que ela entrasse, porque ela que entrava para falar comigo. E naquilo ali eu comecei a achar uma paz no meu coração. E eu comecei a estudar, estudar. Cada dia que eu estudava mais com ela ali, é como se fosse uma pessoa falando comigo. Ela me trazia uma paz, que eu já não estava tendo mais. E através dela eu comecei a estudar a Bíblia, e comecei a gostar, e eu não parava, e não parava. E a pandemia foi diminuindo, e eu já estava em seis estudos. Já tinha parado, e eu continuei de novo, estudar de novo. Porque foi muito importante para mim, e eu sentia falta dela conversar comigo. Então, eu comecei a repetir os estudos de volta. O robozinho da Novo Tempo foi para mim muito importante. Ele foi como se fosse uma amiga ali, presente na minha vida. Ele não me faltou, não me deixou nada a desejar. Nada, nada, nada. É um legado que eu trago até hoje comigo, os estudos. O companheiro que eu precisava naquele momento ali. Eu conheci a rádio Novo Tempo através do robozinho também. E eu abaixei a rádio no celular e escutava no fone no trabalho. Em casa também, apoiava a rádio para escutar. E aquilo foi entrando no meu coração, na minha cabeça. E Deus foi agindo na minha vida. O robozinho me ajudou no seguinte. Que existe um Deus que está vivo e que Ele vai voltar. E nessa vinda dEle, a gente vai ter esse grande encontro com a nossa família, que já se foi. E eu acreditei nisso e estudei a Bíblia junto com o robozinho. E Ele me fez acreditar que Jesus existe, que Jesus está vivo. E que eu vou ter esse reencontro com meu filho. Minha esperança é Jesus voltar e eu abraçar meu filho. Ela me devolveu a vida, o robozinho da esperança. Que o inimigo já estava querendo roubar. E Deus, o robozinho da esperança, me devolveu essa vida. E Deus, o robozinho da esperança, me devolveu essa vida.